O Centro Compreender para Atuar é um centro de referência em transtorno do espectro autista. Estamos localizados no quinto andar da Policlínica Wilson-Aita e trabalhamos com uma equipe transdisciplinar composta por profissionais da área da terapia ocupacional, educação especial, psicologia, educação física e fonoaudiologia. Hoje estamos inaugurando também um serviço online, uma plataforma de acolhimento transdisciplinar. Esse acolhimento tem o objetivo de direcionar e orientar sobre estratégias para as famílias de pessoas com autismo e também pessoas com autismo que são maiores de 18 anos. Através da plataforma daremos esse direcionamento para as famílias frente a toda essa mudança que temos vivenciado frente ao período de distanciamento social, onde muitas vezes há uma adaptação das rotinas anteriores. Assim, é importante ressaltar que esse serviço não substitui um atendimento presencial, tampouco é um processo terapêutico. Ele é justamente um trabalho que nós viemos articulando há cerca de dois meses para deixar essa plataforma, então, com um suporte direcionado para as famílias de Santa Maria e região que possuem um familiar, então, com transtorno do espectro autista. Convidamos a todos para entrarem no nosso site, que é www.fismacentroautismo.com.br Estaremos disponíveis todas as terças, quartas e quintas, das 14h às 18h, com os nossos profissionais para dar esse direcionamento, então, para as famílias de Santa Maria e região.